Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou falar pra vocês qual foi o efeito de ter um canal na minha vida. O canal, gente, existe faz um ano e pouco já, eu criei ele no dia 30 de julho, saiu o primeiro vídeo do ano passado, então ele já tem assim mais de um ano e eu vou falar pra vocês tudo que ele me proporcionou, tudo que ter um canal me proporcionou, tudo que fez na minha vida. Óbvio, além de mudar a minha rotina, de eu ter que tá aqui todos os dias fazendo alguma coisa pelo canal, entrando todo dia, enfim. Vou tentar falar mais ou menos na ordem que as coisas aconteceram. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu tava no terceirão ainda, então não mudou muito assim na minha vida nesse período. Eu escondia das pessoas da minha sala, não queria muito que as pessoas soubessem, porque sabe como é que é, ensino médio, né? Então, e só as minhas amigas, as pessoas mais próximas de mim sabiam, e eu sempre tinha medo que alguém fosse descobrir, fosse falar alguma coisa, ou usasse isso contra mim. Então eu sempre fiquei na minha a respeito disso. Quando eu entrei na faculdade, eu já fiz o vídeo falando que eu queria, que eu basicamente criei o canal pra faculdade, pra eu falar sobre a faculdade, porque eu tive a inspiração do Cris, que fez um canal pra isso também, e eu queria mostrar uma visão feminina. E foi aí que as coisas começaram a mudar de verdade pra mim, que me trouxe inúmeras coisas. Já no começo eu falei que eu tinha um canal, eu nem lembro direito, acho que foi no dia que perguntaram se alguém queria ser representante. E eu fui lá na frente, né, eu assim, uma das seis meninas da minha sala, numa turma que tinha tipo 40 e poucas pessoas, tinha, né? Porque agora a gente já saiu. Eu fui lá na frente e falei, ah, eu tenho um canal, eu quero ser representante, não sei o quê. E eu virei representante, eu sou até hoje representante, né, nesses dois períodos da minha sala na faculdade. Não que eu faça muita coisa assim, eu acho ótimo, é assim, um cargo bem legal. Eu espero continuar sendo da minha sala, né, eu espero que ninguém faça outra reeleição e me tire. Tô brincando, gente, né, não é nada, não tem eleição, não tem política. Não vamos prover política aqui, é tudo ótimo. E eu acho que essa foi uma das primeiras coisas que o canal me proporcionou. Outra coisa foi que eu fiquei, não vamos dizer assim, famosa no meu curso. Não famosa, mas as pessoas me conheceram mais rápido. Coordenador, os professores, eles ficaram sabendo, né, toda vez que tinha vídeo novo eu passava pro meu coordenador, e ele passava pros professores. Então os professores logo ficaram sabendo meu nome, ficaram sabendo quem eu era. Não era mais uma pessoa, assim, aleatória na sala, né, mas uma aluna, eles sabem quem eu sou. E isso definitivamente pra mim é uma coisa boa, porque eu sempre fui de ter uma relação, assim, eu estava em colégio pequeno, então a gente tinha uma relação com os professores. Todo mundo falava, você vai entrar na faculdade, você vai ver, os professores vão nem saber teu nome. E eu ficava assim, tipo, gente, meu Deus do céu, se eu tiver algum problema, com quem que eu vou falar? Eu não sei, né? Mas acabou que isso ajudou muito na minha relação. As pessoas também vinham falar comigo, eu fiz mais amizades por causa do canal, porque as pessoas sabiam quem eu era, assistiram meus vídeos, se inscreveram, e isso me fez, assim, ter mais postura pra falar. Eu não tenho mais tanta... Na verdade, eu nunca tive vergonha de falar em público, mas agora eu tenho mais coragem de ir lá e falar, porque eu sempre falo todo dia sozinha, aqui com uma câmera, e passo isso pra, tipo, as mil pessoas que são inscritas no meu canal. Eu tendo mais postura, tive mais coragem, eu consegui fazer mais amizades. Desde a gente, realmente, fazer amizades foi uma coisa que veio do canal. Nesse ano, também, eu fiz um curso da Slash Education, que é uma secção da PUC, algo assim. Eu ganhei um curso de marketing, gente, foi de um dia. Eu ganhei ele de graça, porque, por conta de eu ser, assim, uma das influenciadoras da PUC, do curso, super influenciadora que sou, né? Tem pessoas no Instagram com mais seguidores que eu, mas, enfim, eu tô lá, tô fazendo vídeo, eu tô consistente, eu posto vídeo toda semana e tudo mais. E meu professor me ofereceu esse curso que eles estavam realmente dando pras pessoas que estão nessa área. Então, assim, gente, eu ganhei um curso. Isso, pra mim, foi uma das maiores coisas. Eu fiquei bem feliz. Eu fiz o curso, eu entro no meu currículo. Então, foi uma coisa, assim, um retorno monetário, vamos dizer, que eu tenho um canal me proporcionou, porque eu não tive que pagar o curso. E, obviamente, decorrente de eu ter um canal e ter que fazer manutenção desse canal toda semana, ou, como vocês sabem, agora eu posto vídeo três vezes por semana, eu tive que aprender a editar. Então, eu aprendi a editar com o Premiere. Assim, você aprender a editar, cortar, essas coisas é bem simples, mas tem que ser que as coisas que, do nada, no meio do vídeo, você quer fazer, ah, eu quero colocar um vídeo em cima desse vídeo, ah, eu quero colocar um meme, eu quero colocar uma música. Você tem que aprender a pesquisar, a colocar no vídeo, fazer um efeito diferente. Então, eu aprendi a editar. E, decorrente de eu aprender a editar, eu consegui um emprego como freelancer fazendo vídeo pra um post. Sabe aqueles painéis que ficam no post, assim, eletrônicos, né? Eu tava fazendo vídeo pra esses painéis. O que fez crescer o meu portfólio e fazer com que eu conseguisse meu emprego atual, que eu trabalho hoje em dia, com marketing digital mesmo, fazendo post, tirando foto, Instagram, tudo mais. E se eu não soubesse editar, gente, se eu não tivesse feito aqueles vídeos pro post, eu não seria contratada hoje. Fez crescer o meu portfólio, fez eu saber editar e agora eu consigo fazer umas coisas bem legais que simplesmente postar uma foto no Instagram. Eu consigo fazer um vídeo, consigo fazer uma foto animada, enfim. Ou seja, mais um retorno monetário que o canal sim me trouxe. Eu já sabia mexer no Photoshop, isso. Tudo bem. Mas a questão de vídeo mesmo, gente, eu não sabia. Agora eu tenho mais facilidade. Se eu precisar aprender alguma coisa difícil no Premiere, não vai ser difícil pra mim, porque eu já sei o básico. E por último, eu consegui muita gente aqui que vocês me assistem, meus inscritos. Meu, vocês são muito legais, sério. Eu pedi pra vocês comentarem, pra eu ajudar a comprar a placa de vídeo e vocês comentarem. Tem muita gente que me assiste que nunca nem comentou nada aqui, que eu nem sei. Mas a pessoa tá aqui todos os dias vendo o meu vídeo. Toda vez que sai um vídeo novo, a pessoa vem, a pessoa deixa o like, a pessoa... Sabe? E eu acho isso muito legal, gente. Eu nunca imaginei que eu fosse ter alguém... Eu não sei, às vezes eu recebo mensagens, as pessoas falando de sucesso, você não sei o quê, eu adoro você, eu adoro seus vídeos, você me ajudou muito. E isso me deixa muito feliz, por mais que, sabe, a pessoa, talvez ela se tenha falado porque ajudou ela, pra mim significa muito. Eu adoro receber essas mensagens. Isso me incentiva em todas as áreas da minha vida. Me incentiva a fazer mais vídeos, me incentiva a fazer jogos, porque quando eu falo que eu quero lançar um jogo, vocês falam, ai, lança logo porque eu quero jogar. Isso me deixa com muita vontade de produzir o jogo, tipo, parar tudo que eu tô fazendo na minha vida e produzir o jogo logo, porque eu quero que vocês joguem. Então, é muita coisa boa que o canal me trouxe. A única coisa ruim que eu diria foi que... Eu tenho que gastar muito tempo da minha vida pra fazer o canal, mas... Isso é normal, gente. É a minha escolha, né? Foi a escolha de ter um canal. Demanda tempo. Questão de dinheiro, gente, do YouTube, com anúncios que vocês assistem, eu não recebo nada, tá? Eu recebo, tipo, eu tenho 8 dólares no momento e o YouTube fica tirando e colocando dinheiro. Então, eu não entendo. Às vezes eu tô com 8, às vezes eu tô com 7. Às vezes... Sério. Eu não recebi nada. Só dá pra tirar contém 100 dólares lá. E eu não tenho nem 10. Então, o YouTube nunca me pagou nada. Se é isso que vocês querem saber. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem editou foi a Ellen. Ela veio lá no meu Facebook e me pediu pra editar um vídeo porque ela é estudante de design e ela queria colocar o meu vídeo no portfólio dela. E como eu sei como um portfólio é importante, eu deixei. Aliás, se alguém quiser editar um vídeo meu pra colocar no portfólio, porque você faz design, você faz um curso, fiquem à vontade. Só fala comigo. Fale comigo no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Conselho, porque eu não vejo quando chega a mensagem lá. Mas pode falar comigo. Eu vou te responder. Fiquem à vontade, gente. eu vou ajudar vocês do jeito que for porque vocês me ajudam sempre. Então, qualquer sugestão que vocês tiverem pra ela na questão da edição, ela fez também a thumb desse vídeo. Nada fui eu. Eu só gravei aqui. Não fiz mais nada. Só comenta aqui. Vai ajudar muito ela, tá bom? E não esquece de se inscrever. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho